Depoimentos daqueles que viveram intensamente aqueles dias nervosos, preocupantes de agosto e setembro de 1961. Importante para as pessoas que hoje ouvem falar na legalidade, acompanhem os registros escritos, orais, sobre este movimento que orgulhou o Rio Grande do Sul e o país. Mas desconhece depoimentos pessoais daqueles que estiveram intensamente envolvidos com os fatos daquela época. Por isso, trazemos hoje um depoimento muito especial, singular, de quem viveu com bravura, com desprendimento, com coragem, mas, acima de tudo, com sentimento patriótico aqueles dias. Caetano Ângelo Vasto, 85 anos, especialista em aeronáutica, aviador. Ele esteve ali, no centro dos acontecimentos. Esteve debaixo do que chamamos vulgarmente mau tempo. Soube enfrentar este tempo e está aqui para trazer o seu depoimento à legalidade de 50 anos. Tudo bem, Caetano Ângelo? Tudo, muito bem. Felizmente, graças a Deus. Estás vivendo no Rio Grande do Sul. O paulista que veio para o Rio Grande do Sul. Desde 44. Desde 44. Cheguei aí. 3 de outubro de 44. Portanto, aqui já é um gaúcho de coração. Paulo Estuxo. Paulo Estuxo. Bonito. É uma união que orgulha o país. Como foi em 1961? Qual foi a participação daqueles que estavam aqui, ao lado de Porto Alegre, no centro, no foco dos acontecimentos? Bom, para dizer o foco, eu estava, eu propriamente dito, no âmago, no cerne da coisa. A nossa unidade, primeiro do 14, grupo de aviação, sediado dentro da base aérea, mas é uma unidade independente, o grupo de caça. Era um grupo de elite. É, vamos dizer, que era o porquê de toda essa unidade, era a maior e a mais poderosa subunidade, que é uma unidade independente, era o primeiro do 14, primeiro do 14, grupo de aviação, composta, naquele tempo, de aviões Gloucester Meteor F-8, e o F-7 era um TF-7, que era o avião de dois lugares, para o treinamento de novos pilotos. Era para treinamento ou era também um avião de combate? Não, também servia, mas era o para treinamento. Mas ele equipado, ele valeria igual ao outro. E a sua posição nessa época, qual era? A minha posição era a sessão de, eu era o encarregado da sessão de equipamento, que fazia, cuidava do equipamento de sobrevivência do piloto, para que era a bota, salva-vida, ração e oxigênio para o avião. E qual foi o sentimento do grupo, da tropa, e principalmente dessas pessoas que compunham este núcleo de elite quando surgiram as primeiras notícias da renúncia do presidente Jânio Quadros e, principalmente, da posição dos militares? Do seu ministro, o ministro da Aeronáutica. Não, não vou, me perdoa se eu digo assim, não vou entrar nesse total que não me cabe, e eu não saberia lhe responder. Mas, dias antes... A sua posição pessoal. Dias antes, nós estávamos sabendo de que estava havendo um desconforto do pessoal junto ao presidente Jânio Quadros, porque ele estava tomando umas atitudes esquisitas demais para o presidente. Aquela história de proibir o rinho de garro, que as moças cariocas não usassem biquíni e outras baboseiras que eu citei, essa expressão eu uso aqui no meu descritivo. Então, ele condecorou Chego Evara. Isso abalou profundamente todo mundo. Os prós e os contras ficaram abalados. Provocou um desconforto nas forças erradas. Procurou. Não só no âmago, vamos dizer, em Brasília ou Rio de Janeiro, onde quer que seja, mas aqui para nós também. Ele era um elemento não bem quisto, não bem falado, Chego Evara. Bom, então vamos ver o seguinte. Eu conto a história começando do dia 25 de agosto. Era o dia do soldado, era um dia para ser festivo, e nós chegando à base, vimos uma série de aviões. Naquele tempo, nós tínhamos como cargueiros os aviões C-47, que nas companhias aéreas, Varig, VASP e outras, ele era conhecido como DC-3. O DC-3 era o tempo da VASP, da Varig, da Coruzeiro, da Aerovias, da Real e da Paner. Isso. A Paner teve o teu Constellation, quando terminou com o Constellation. Tudo bem. Então, me admirei e comentei isso com o meu pessoal. Eu digo agora com o meu pessoal, porque eu vou dizer o seguinte. Eu era o mais antigo dos suboficiais de toda a quinta zona aérea. A quinta zona aérea se compreende Rio Grande do Sul, que tem o QG, Santa Catarina e Paraná. Eu, como suboficial, era o mais graduado de todos eles. Certo? Por ser mais antigo, não como o mais tempo de serviço, mas como o mais antigo na graduação. Antes disso, em maio, nós estivemos na Argentina, numa demonstração, treino, que eles fizeram entre a Força Aérea Argentina e a nossa. E esse esquadrão foi para Buenos Aires, porque nós tínhamos os mesmos aviões que os argentinos. O Glóster Meteor F8. Tudo bem. Na volta, a coisa ocorreu, tranquilo, mas aí chegamos no agosto. Isso foi em maio. Em agosto, vem aquela história. Chego na base e encontro aqueles quatro ou cinco aviões sendo carregado com família de oficiais, cachorro engradado de galinha. Estavam sendo retirados da base aérea. Tem uma vila dos oficiais junto ao QG. Exatamente. E vi que aquele pessoal todo estava sendo embarcado. Aquilo me causou admiração. Isso no dia 25. Chegamos à nossa unidade. Tudo bem. Se trabalha normalmente. Mas o clima estava meio tenso. Após o almoço, ficamos sabendo que toda a unidade ou todas as unidades do quinto... Quinto comando. Quinto comando. Não, naquele tempo era a quinta zona aérea. Quinta zona aérea. Hoje é quinto comando. Hoje é quinto comando. Estavam em sobrevivência. Regime de sobreaviso. Tudo bem. Então, ninguém sai. A base está fechada. E ficamos vivendo o dia seguinte. E sabendo das notícias de ameaça do Jânio Quadros. Ele iria renunciar. E, de fato, renunciou. Feito isso, então, quem é que assume o governo? O vice-presidente. Jango Lára. Muito bem. Ficamos sabendo, então, que o grande comando em Brasília, Rio e tudo mais, não queriam que Jango assumisse a presidência. Bom, isso se passaram dois, três dias. E o Brizola aqui, gritando, logicamente, que ele queria, como deveria ser feito, que Jango assumisse o comando ou a presidência da República. para voltar da China, ele não pôde descer aqui no Brasil diretamente sob ameaça de ser preso ou alguma coisa ia acontecer. Tanto que ele desceu no Uruguai. É, os boatos falavam até mesmo em derrubada do avião. É, se fosse o caso, né? Se fosse o caso. É, tudo bem. Então, veio a ordem, ficamos sabendo de que o Brizola, gritando pela legalidade, pela posse do senhor Jango Lar, para que ele calasse a boca. Isso resumindo a história, né? Nos noticiários, jornais, você vai saber tudo perfeitamente. Tintim por tintim, cujos detalhes eu não sei. Não quero entrar no mérito para não errar. Tudo bem. Mas a ordem veio. O Brizola tem que calar a boca. Então, como é que cala a boca? Bombardiano o Palácio. Essa mensagem foi captada na nossa sessão rádio da base em que o sargento decodificou se precisar da maquininha. Não era código secreto, não era... Era uma ordem direta. Uma ordem direta mesmo. Então, nós ficamos sabendo através dos rádios. Quem tinha o rádio? O meu colega de sessão, Lorenzoni, ele vendia aqueles ladinhos de pilha, de uma pilhinha só. E todo mundo tinha. E nós estávamos atentos ao noticiário. Era um tempo que se dizia o rádio portátil. O rádio portátil, exato. Do tamanho de um telefone celular hoje. Tudo bem. Então, veio a ordem de ativar os aviões preparando-os para... Um ataque aéreo. Não. Temos uma interrogação. Vamos equipar os aviões carregando os canhões. Não são metralhadoras. Eram quatro canhões. Dois em cada lado da fuselagem, dianteira, no nariz. E duas bombas de 250 libras em cada asa. Bom, então, isso. Eu estou sabendo, através do suboficial Alípio Jäger, meu grande amigo e companheiro, de que nunca um avião poderia aterrissar com aquelas bombas nas asas. Então, ele me passou uma ordem técnica onde dizia que nenhum avião poderia aterrissar com aquelas bombas. Aí, eu conto uma história. Não sei se você vai se lembrar de um nome chamado Glenn Miller. Sim. Grande bandelíder americano. Bandelíder americano, desaparecido. Aí, eu conto uma história. Desastério. Um desastério. Então, como é que foi? Ele vinha da Inglaterra para Paris, dirigia um espetáculo por soldados americanos. E, nessa altura, nesse instante, eles vinham a baixa altura por causa do mau tempo, onde o tempo foi fechado, por baixo das nuvens. Era um avião pequeno. Não sei que tipo de avião seria. Voando baixo, sobre o Canal da Mancha. Quando estava de retorno algumas esquadrilhas de aviões ingleses, os Lancastr, bombardeiros, que bombardearam alguma cidade da Alemanha, não sei qual. Vou dizer Berlim. Não, não. Não sei. Mas voltavam de missão. Voltavam de missão. Mas ainda carregavam algumas bombas que não tinham sido lançadas. É lógico. Como não pode descer o avião com aquelas bombas, aquele tipo de bomba... Eles foram descartar as bombas. Em cima do Canal da Mancha. Quando, então, atinge o avião. Isso eu conto. A história, como diz. Tempo depois, ficou sabendo. Um dos bombardeadores de um dos aviões notou que, quando sobre o Canal da Mancha soltou as bombas restantes, ele ouviu explosões. O que não poderia ter acontecido porque elas estariam caindo no mar e não haveria... não se ouviria a explosão. E ele ouviu. Bom, Glenn Miller não desceu em Paris. Eu acho que está matada a charada, como eu digo aqui. É matada a charada. O avião dele foi atingido por uma das bombas que um bombardeio inglês soltou. Da RAF. Da RAF. Exatamente. Da RAF. Então, nós tínhamos aqui as mesmas bombas. Então, nenhum avião pode descer com aquela bomba. Ou no Bombay, que era dentro do próprio avião, ou nas asas, que chamam de cabide, que segura as bombas. Elas ficam suspensas em base da... Ficam suspensas. À vista, sob as asas. Então, o Alipio Egger me diz, vasto, se o comandante quiser saber alguma coisa por que esses aviões não podem ser, aqui está a ordem técnica que proíbe os aviões de descerem carregando essas bombas. Bom, então, eu tenho argumento para conversar com o comandante. Bom, mas antes disso, por ordem do comandante, chega um oficial para mim e diz, subvasto, com uma prancheta na mão, diz, aponte o nome do pessoal que vai para São Paulo receber os nossos aviões. Falei, por que? Nossos aviões vão para São Paulo. Bom, mas carregados daquele jeito, o que que iam fazer com aquelas bombas? Já se sabia. Tinha que soltar as bombas antes de chegar em São Paulo. Tinha que soltar as bombas, não soltar no mar. Se a ordem que nós já estamos sabendo que existe era de bombardear o palácio, essa prancheta veio com o meu nome em primeiro lugar, não por ser o mais antigo e por ser da seção de equipamento, mas por saberem que qualquer missão para São Paulo, eu ia, ou eu me escalava, e dava para os outros suboficiais da pista, do hangar, ou de onde quer que seja, que colocasse o nome. E como por ser paulista eu ia só para São Paulo, quando tinha missões no norte eu não queria, não ia. Então mandava o meu assistente, meu secretário, meu ajudante, era o Lorenzoni. E essa relação veio com o meu nome. E eu, chamei o pessoal todo, conversamos, e expus o caso. O negócio é o seguinte, estamos sabendo, o Palácio do Brizola vai ser bombardeado e nós não vamos deixar. Eu não vou para São Paulo e nem vou deixar os aviões decolarem. Eu tive apoio de 100% dos sargentos e outros suboficiais também. E isso é muito importante que seja contado agora, porque as pessoas sabiam da posição dos sargentos em defesa da legalidade. A posição unânime dos sargentos recusando-se a pilotar os aviões que iriam decolar ali da base aérea de Canoas. Mas aí está o meandro da história. Aqui está no seu depoimento por que isso aconteceu e como a pessoa credenciada, conhecedora tecnicamente da situação pode evitar que isso acontecesse. E qual foi depois dessa sua atitude a represália? houve ou não? Vamos ver. Esse tenente que me trouxe a prancheta voltou para o comando, expôs a situação, o que eu disse e de imediato tocou a sirene e o alto-falante e o comandante pediu uma nova reunião dos sargentos no hangar e alguns poucos minutos ele desceu eu reuni o pessoal pontei todo mundo em forma e fiquei esperando por ele com a tal da ordem técnica na mão. Ele veio logo dizendo que negócio é esse de ninguém ir para São Paulo e nem os aviões vão decolar? Aí eu expliquei comandante, o senhor está sabendo que do jeito que estão os aviões carregados com essas bombas não falando nos canhões mas com essas bombas eles vão bombardear alguma coisa a algum lugar e pelo que estamos sabendo é o palácio do governador Brizola e nós não vamos permitir isso de jeito nenhum. Então ele é os gritos vender isso em subordinação eu vou botar vocês todos para o conselho de guerra não tem importância os aviões não decolam e ninguém vai para São Paulo. Nessa altura veio um dos oficiais veio com uma metralhadora pequena uma Tomps 45 e me botou uma metralhadora na cara e disse para o comandante comandante vamos chumbar o dente do sub aquela fração de segundo aquilo foi um século você imagina todos imaginam que tempo foi isso aquelas frações de segundo você não imagina que tensão estaria o comandante todo mundo armado menos os sargentos e os sub-oficiais nós estávamos desarmados os oficiais todos armados que no entendimento do comando estavam se rebelando nós estávamos eu afrontei o comando a determinação afrontei não ninguém vai e nem os aviões decolam foi isso quando o tenente Pinto com a metralhadora disse vamos chumbar dentro do SUP SUP sou eu porque estava no comando da tropa nisso abrem-se os portões e o pessoal da infantaria de guarda todo o resto da base ou uma boa porção entra gritando no hangar fazendo barulho então os oficiais se espantam e correm para cima vão lá para a sala dos oficiais e aí nós nos sentimos liberados porque nós estávamos presos dentro do hangar sem poder fazer nada e como volto a dizer totalmente desarmado e os oficiais todos armados e esta ação destes que entraram foi coordenada ou foi espontânea vendo a situação que se desenvolvia ali agora essa coordenação foi com o pessoal da IG infantaria de guarda sabendo da nossa situação já conheciam sim não nós nos comunicamos como podíamos nós e todos os demais os demais sessões da base esquadrilha ou esquadrões no caso então eles sabendo que ouviram a sirene ouviram o microfone no alto-falante e sabendo que nós estávamos desarmados alguma coisa ia acontecer aí é o que eu digo aquela situação de eu dizer que nem os aviões decolam e nem ninguém vai que atitude o comandante poderia tomar dar um tiro para o ar dar uma rajada de metralhadora para o ar atingir alguém a mim ou algum de nós não algum de nós o principal sou eu ia haver uma coisa feia ia e acontecia uma coisa feia o comando que acabou ficando isolado o comando ficou isolado ao lado aceitando a determinação do comando alguns cabos e soldados que temendo o futuro ficaram ao lado dos oficiais não vou dizer que todo mundo ficou não teve alguns mas mas uma minoria uma minoria eram cabos e soldados então é isso aí então nos sentimos liberados quando a tarde um dos meus colegas suboficiais também o Fefe Francisco Furtado Figueiredo me diz vasto tem um jeito de impedir que os aviões decolam falei qual é o Fefe vamos fazer um pneu vamos tirar um pouquinho de ar tiramos uns 20% 25% de ar de um dos pneus de cada avião mas ele ficou meio torto não decola mais e foi feito isso aí e é isso foi revelado foi contado pela empresa a questão dos pneus pneus que estavam adernando a aeronave e com isso não havia condições de decolar mas o importante é esse seu depoimento do que aconteceu antes dessa bravura dessa decisão e principalmente desse conhecimento técnico de saber que não era possível querer enganar os oficiais e os sub-oficiais até essa altura vamos dizer o seguinte saibam o seguinte os canhões e os cabides de bomba estavam desativados os canhões parece que o Alípio botou um fusível de baixa amperagem ou seja se ele comandasse um tiro não sei se ele daria um tiro ou não daria nenhum porque o fusível ia queimar era baixo digamos o seguinte um fusível de 50 amperes ele botou um de 5 amperes no primeiro gatilho que ele desse queimar o fusível os canhões não funcionariam ficariam e as bombas por duas vezes os cabides estavam travados mesmo que ele comandasse o cabide não se abriria estavam travados isso foi coisa da seção de armamento que eram subalternos não tudo bem era o meu colega era o Alípio o Alípio o Alípio o Alípio o Alípio comandava o pessoal da pista os mecânicos da pista o Figueiredo comandava o pessoal do hangar nas revisões o Renan por sua vez era entendia de rádio mais rádio eletricidade dos aviões não rádio telegrafia rádio dos aviões intercomunicando certo então essa era a nossa especialidade eu na seção de equipamento o Alípio na seção de armamento o Adão na pista o Figueiredo no hangar e o Renan no hangar sessão rádio comunicação certo e os demais sargentos que nós tínhamos uns cobras eu preciso dizer isso daqui um Maia um Cunha Vitor Hugo as primeiras revisões desses aviões vinham os engenheiros da Inglaterra pra ver como estava o estado dos aviões aqui tudo bem a primeira vez eles vieram concordaram a segunda vez se admiraram a terceira vez que vieram eles vinham pegar dicas com o Cunha com o Maia com o outro pra aplicar lá no seu país pra aplicar lá porque meses depois de 61 nós recebemos um troféu o esquadrão de caça recebeu porque tirou o primeiro lugar em disponibilidade naquele ano de todas as unidades no mundo que tivessem o mesmo tipo de avião mesmo aquela unidade a 100 quilômetros perto da fábrica de aviões não foi não teve tanta disponibilidade quanto nós tivemos parabéns por isso tudo pela história bonita que o senhor conta aos telespectadores em legalidade de 50 anos porque foi vigente como Caetano Ângelo Vasto seus colegas que nós todos temos hoje a obrigação de transmitir essas informações a todos os rio-grandenses e brasileiros e acima de tudo felicitá-los pelo espírito público pela bravura pela coragem e acima de tudo pela determinação de honrar o seu trabalho a sua labuta honrar acima de tudo a profissão que escolheu que é exatamente aquela de servir aos seus iguais durante todo o tempo a minha parte é Brasil a liberdade a liberdade achemos todos juntos com a bandeira que entrega a lealdade a liberdade a liberdade